Olá, eu sou o Thiago do Bookbox Brasil e junto com o Christian a gente resolveu fazer uma leitura compartilhada do livro A Besta Humana, do Emisola. Emisola foi um grande mestre do naturalismo francês, então a gente está muito animado por nunca ter lido nada do autor e a gente quer compartilhar isso com vocês. Então a gente está chamando, para vocês também fazerem parte dessa leitura compartilhada, nós vamos ter o mês de setembro inteiro para ler Emisola. Essa obra não é muito grande, ela tem 364 páginas, é um livro mediano, essa edição da Zaha é maravilhosa, é capa dura, tem ilustrações originais da época, então é muito bacana, eu sou muito entusiasmado. E como é que vai funcionar? Ao final da leitura dessa obra, no nosso Hangout, na segunda semana de outubro. E é perfeito porque vai cair no mês do terror, no mês do Halloween, e esse livro cai como um maluco para o mês do terror porque ele vai tratar sobre assuntos da maldade. O Zola vai nos pôr em contato exatamente com a marca da maldade. O nosso personagem principal desse livro, ele sente impulso de matar, de assassinar mulheres que ele se sente atraído. E tudo se desenrola quando ele encontra também uma outra personagem, uma outra mulher, e aí parece que o destino de todos os personagens vão mudar de acordo com esse encontro. E parece ser muito interessante, eu já assisti alguns vídeos aqui no YouTube de resenha, é um livro provocante, um clássico, que realmente vai expressar essa maldade e vai falar sobre quem é essa besta humana. Agora eu vou deixar vocês com o Christian. Me conta, Christian, você está muito animado com o projeto da leitura compartilhada? Sim, Thiago, eu estou muito, muito animado para a leitura conjunta de a besta humana, que é uma parceria com o meu canal, o Conceito Literário, com o canal do Thiago, o Book Box Brasil. Então, vai ser uma leitura muito incrível, a de a besta humana, esse clássico do Emily Zola. Faz tempo que eu quero ler esse livro, já faz um bom tempo que eu quero ler esse livro, porque até está com o meu desafio aquele, lendo mil livros. Então, nós propomos essa leitura conjunta. Vamos iniciar essa leitura no dia 7 de setembro agora, em segunda-feira, no feriado. Vamos ler no decorrer do mês, até o fim do mês. E vamos fazer o Hangout dia 11 de outubro, às 8 horas da noite, que cairá no domingo, para a gente escutar sobre o livro ao vivo e interagir mais com vocês. Então, participem. Aqui embaixo eu vou deixar o link com o evento que a gente criou no Facebook para ter o controle e conversar com vocês sobre o livro no decorrer da leitura. Então, gente, participem. E até mais. Nos veremos no Hangout.